Tem muita gente que se decepcionou mesmo com o Bolsonaro. Eu, por exemplo, o que me deixou mais triste com essa pandemia... A pandemia eu achei que foi... é o Brasil. Ela mostrou o que é o Brasil. Os políticos roubaram. Ah, caramba. Estão roubando. Estão ainda. É muito assustador. Com a desgraça ali. É muito assustador. É muito, porque é uma coisa tão grave. É uma vergonha. Por isso, olha, vou dizer aqui, vou fazer propaganda de mim mesma. Diga lá. Como eu me orgulho do meu voto não ao decreto de calamidade pública? Porque eu apanhei que todo mundo votou sim ao decreto, eu votei não. Disseram que eu estava contra o povo, mas eu falei não. Eu não vou dar uma carta branca para gastarem sem prestar satisfação. E agora, quando eu começo a ver os absurdos, os abusos, os desvios, os peculatos, né? Eu falo, meu Deus, que voto correto que eu dei. Entendeu? Porque, assim, dá nojo. Como é que alguém consegue desviar dinheiro numa situação dessa, sabendo que alguém sem um respirador vai morrer asfixiado? Porque é esse o ponto. Sim, sim. Entendeu? A pessoa vai morrer asfixiada. Mas é o que a gente viu dos políticos. Porque a gente viu todo mundo pensando, ah, vamos aproveitar a pandemia. O político gosta de uma crise. Totalmente. Eu vou aproveitar a crise, vou me beneficiar com essa crise. Todo mundo pegou essa crise pensando na eleição. O Bolsonaro, o Dória, o Vítio, todo mundo. Todo mundo quer sair melhor do que entrou na crise. Exatamente. Com a desgraça da galera. Roubando o protagonismo. Não, é muito duro. Com a desgraça da galera. Então, é um negócio que a gente tem que estar mesmo triste com esse negócio. Não, tem que estar triste sem esperança. Não, não, sem esperança não, porque eu sou uma pessoa otimista. Mas se eu disser que eu não estou triste, eu estou triste, gente. Mas você está para representar a gente. E nós, como é que a gente fica em 2022? Você falou aqui, não tenho nem opção para 2022. Cara, fazer um contrato para compra de respirador de 500 milhões, sem nenhuma formalidade, como é isso? E a questão dos hospitais, Janaína? E agora, eu começo a receber denúncias de pessoas nas cidades pequenas, onde não tem respiradores, esperando na fila para serem transferidas. Então, assim, quando os meus colegas foram nos hospitais de campanha e mostraram aquele espaço enorme, aquele potencial enorme de aumentar, eu fico pensando, por que estão contratando mais leitos? Se tem todo aquele potencial já pago, a estrutura pronta. Você acha que é superfaturamento? Vamos ser claros. É lavagem de dinheiro? O que você acha? Porque a gente fica achatando a curva e a gente vê no hospital. É roubo, é roubo. O que eu acho é que o neguinho morrendo de fome em favela. Eu fiquei muito chateada em ver a imprensa no lugar, de pegar as imagens que os colegas gravaram, de tentar bater aqueles vários leitos ali vazios, com o que foi gasto, com o que está sendo contratado, como se ainda precisássemos de leitos. Eu gostaria de ter visto a imprensa fazendo isso, mas não. Não, o que eu vi foi o pessoal xingando os colegas, dizendo que era um bando de terraplanista, que era um bando de interessantes, que era um dos caras. Está vendo, Emília? É o viés da imprensa. Então, assim, eu não tenho como afirmar, olha, teve isso, não teve aquilo. O que eu posso dizer é o seguinte, a compra dos respiradores foi uma compra diferente, não tem um contrato formal, não tem uma garantia formal, e, estranhamente, não houve uma chamada de propostas pública, pelo menos eu tive acesso aos documentos depois de muito insistir por meio de ofícios, não teve uma publicação de chamada de propostas, enviaram e-mails aleatórios para algumas empresas, que se você jogar o nome, sei lá, respiradores no Google, essas empresas não aparecem no primeiro momento, aquelas empresas que aparecem não foram consultadas, só depois que a gente começou a cobrar os documentos é que houve algumas consultas a outras empresas, ou seja, quando a desgraça já estava feita, e o que é mais estranho, aparece, sem nenhum documento formal, uma pessoa como representante da empresa que fez a venda, e essa pessoa... É a mesma do Rio, né? Não, não, esse do Rio, esse do Rio são os hospitais, É o Iabas, eu estou falando da compra dos respiradores, apareceu um cidadão grego, que foi tesoureiro de um partido X, entendeu? E esse cidadão, é só você jogar o nome dele no Google, e ele está envolvido num monte de investigações, teve busca e apreensão, ele tem uma empresa de informática, não tem nada a ver com saúde, aí eu fico pensando, no estado mais rico, mais estruturado da federação, fazem uma compra de 500 milhões de reais, de equipamentos de maior necessidade, que são os respiradores, com essa precariedade, com esse amadorismo, com uma empresa representada por um cidadão que não apresenta um documento da empresa, ele não é procurador, não tem procuração, ele não é diretor, o que é isso? Entendeu? E aí eu fiquei chocada, quando algumas pessoas perguntaram ao governador, e no lugar de ele, porque assim, se eu sou governadora, quem está apurando essa história sou eu, entendeu? Porque você não pode roubar, e não pode deixar roubar, entendeu? Porque assim, a pessoa se oné, que nem no caso do Rio, ao que parece, o primeiro casal foi alcançado, porque houve ali depósitos e tal, na análise que eu fiz da documentação, eu não encontrei isso chegando até, garantias, mas não basta você não roubar, você não pode deixar roubar, então assim, como é que a resposta é, não, aqui é tudo transparente, as investigações estão sendo feitas, não, é o seguinte, eu quero apurar, eu quero chamar, aqueles funcionários, para explicar, que diabo é isso aí? Que vocês fazem um negócio de 500 milhões, com um intermediário, que basta jogar o nome do cidadão no Google, para ver que ele está enrolado, então assim, isso me incomoda, entendeu? Isso vai no colo de quem, Janaína? Oi? Isso vai no colo de quem? Quem segura esse dinheiro? Nós, porra. Nós, juridicamente, juridicamente, nós. Por exemplo, você está a responsabilidade do governador Doria, eu entendo que teve coisa errada ali, e eu não estou vendo, eu não estou vendo, vamos dizer assim, vontade do governador, em apurar responsabilidades, pode ser que aquele funcionário que está na ponta, tenha agido de boa fé, mas alguém ali fez coisa errada, e assim, ah não, o MP está olhando, a controladoria está olhando, peraí, e a imprensa não cobra, fazem uma coisa errada na minha casa, e eu não vou apurar? Ah, sim. Agora, Janaína, eu tenho um ponto. Não estamos cobrando, ponto. Não, todo mundo cobra, eu tenho um ponto. Qual é? Não se, qual que é o grande problema? Tudo que foi feito é para achatar a curva, para não ter gente morrendo, sem, sem vaga na UTI. Muito bem. O governo vai lá todo dia, o governo de São Paulo, e fala, ah, a ocupação está tanto, mas não, a gente não sabe, ninguém sabe quantos leitos, o Ministério da Saúde não informa, o governo de São Paulo não sabe, quantos leitos temos em São Paulo? Públicos e privados. Quantos estão para outras, ocupados com Covid, com outras enfermidades, porque as pessoas têm isso. Quantos, a gente aumentou, porque isso é a porta de entrada, para começar a comprar respirador, sem necessidade. Super faturar. Porque há, há indícios, pelo menos pelas contas que eu fiz, que não, eu não consigo garantir, porque eu não tenho os dados, que a gente nem chegou perto, da lotação, aqui em São Paulo, do sistema de saúde. Só que, essa falta de transparência, aí, a gente pode falar do município, do estado, e agora, do governo federal, só ajuda, é, essa, essa calamidade pública, para ficar fazendo compra, fora, fora dos padrões. É o Covidão. Eles gostam de roubar. É igual o estádio da Copa. Vai virar a Venezuela. Eles gostam de roubar. Tudo eles roubam. Tudo eles roubam. Presta atenção, não estou atribuindo crime a ninguém. Estou falando de situações fáticas. Sim. Me chamou muito a atenção, porque, por exemplo, os contratos, com os hospitais de campanha, foram assinados, pelo secretário da saúde, que é o certo, você tem uma pasta, quem assina, é o titular da pasta. Esse contrato, que nem foi um contrato, essa coisa, né, envolvendo a compra dos respiradores, não foi assinada, pelo secretário, foi assinada, por um funcionário, de uma tal coordenadoria. Por quê? 500 milhões, eu não estou falando de 100 mil. meio bi. A negociação envolvendo os aventais, que eu não sei se vocês viram, depois, esses mesmos colegas foram na sede, não tinha sede, né, aí cancelaram o contrato. Também não foi assinada pelo secretário. É, alguém está fazendo coisa errada embaixo, escondido do secretário? Ou, já é uma maneira estratégica, de quando tem coisa errada, não subir. Não chega lá. Então, assim, desculpa, gente, eu não vou ficar calada diante de coisa estranha. Boa. Entendeu? Não importa se é o prefeito, se é o governador, se é o presidente, se é alguém do meu partido, se é alguém do PT, se é alguém, não importa. Entendeu? Se eu acho estranho, eu falo, né, posso estar equivocada. Mas, então, eu acho que quem está no meio da situação, tem o dever de apurar e esclarecer. Exato. São 500 milhões de dinheiro público, né, e tem gente que está na ponta precisando de respirador. E aí? Por que que quiseram investir nesses hospitais de campanha, que estão lá vazios, como os colegas mostraram, ou parcialmente vazios, e não abriram leito de UTI no hospital da Unicamp, no HC da Unicamp, que está atendendo como referência várias cidades ali da região, e tem gente esperando em cidade pequena para transferir para a Unicamp, e a Unicamp está com 100%, porque tem 26 leitos. Pô, como é que pode um hospital de referência ter 26 leitos de UTI? Então, mas aí que está, o X da questão. A questão sine qua non. A questão sine qua non, professor, a gente não sabe, ou os caras são muito burros, incompetentes, incompetentes para cacete, ou são muito canalhas. Acho que as duas coisas não se excluem. Mas mesmo que seja incompetência, você tem que fazer uma candidata para admitir. Nós precisamos escolher entre... Para ser canária tem que ser inteligente. Mas de qualquer forma não serve. Seja por burro ou incompetente, não serve. Mas esse é o sistema do Brasil? É isso que acontece sempre? Essa é a sua decepção? Não, o que acontece? Hoje eu sou deputada. Então, assim, eu estou tendo acesso, porque eu busco, não é que chega para mim a documentação. Eu vejo uma notícia, eu cismo. Entendeu? Eu começo a achar desencontro nas falas. Eu oficio, peço os documentos. Eu tive muita dificuldade que o setor competente lá me entregasse os documentos referentes à compra dos respiradores. Eu tive que insistir muito, sabe? Não foi simples, o que já é estranho. Sim. Porque, teoricamente, qualquer um tem esse direito, mas um deputado ainda mais. Aí eu recebo a documentação. Eu falei, gente, mas de quanto é isso aqui? 500 milhões? Essa precariedade? Aí tem no meio do contrato um grego que ninguém... Desculpa, não é preconceito com os gregos. É, que... É, é, é... É, mas assim, é uma pessoa que... Você joga o nome da pessoa no Google, tem um monte de busca e apreensão. Como é que fazem um contrato de 500 milhões? E o chinês? E as vacinas? E o chinês? Os respiradores lá. Lembra do chinês? Nos respiradores? É, tinha um chinês no meio. Tinha um chinês. Eu não lembro. Mas os caras são ruins. Você viu hoje que fizeram o negócio do ônibus? Viu, que só pode... É, 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 é... Prefeitura. O que é? É muito inteligente. Ele falou assim, não, mas como é que vai ser? Vai voltar? Não, tem um ônibus, vai um ônibus na frente e vai um vazio atrás. Ai, meu Deus. Eu falei, meu Deus. E o motorista não para se tiver lotado. Isso. O motorista passa. Se quiser descer... Eu acho também a burrice aí, também ela conta. Conta. Esse rodízio, né, que foi feito, só provocou a aglomeração. Aquilo ali era para contaminar. Eu acho que até o intuito não era esse, mas só do ponto de vista racional, podia ser uma burrice. O que...